Olá pessoal, uma grande discussão é o jejum no laboratório, né? Faz ou não faz jejum? Um chiclete quebra jejum? Água quebra jejum ou não? O jejum, primeiro você precisa entender por que ele existe. O jejum, a função dele é padronizar os valores de referência. Então todos os valores de referência no laboratório, uma grande gama deles, né? Eles são feitos com baseamento em tempo de jejum dos pacientes que foram fazer. Então, por exemplo, exames que esse jejum influencia muito, colesterol, triglicérides, exame de diabetes, esses exames, todos os valores de referência dele, que inclusive são consenso no mundo todo, eles são baseados nas condições de jejum. O sujeito fica privado de alimentação por 10 a 12 horas para fazer o exame, ok? Água quebra jejum? Água não vai ter o poder de influenciar no metabolismo de maneira que mude, né? Que faça com que haja liberação de gorduras e açúcares, enfim. Então água você pode tomar tranquilamente para vir fazer o exame, tá? Então quando a gente fala jejum de 12 horas, é jantou às 7 horas da noite, a partir das 7 da manhã você vem ao laboratório. Aí eu jantei às 9 da noite, então você vem colher às 9 da manhã do dia seguinte, ok? Essa é a função do jejum, padronizar os valores de referência. Roberto, mas existe uma série de exames que não precisam de jejum. Realmente, existe outras orientações, inclusive, para outros tipos de exames. Alguns exames são solicitados com urgência, então esses, logicamente, são privados da condição do jejum, ok? Fique com Deus!